Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de vocês, eu acho que é extremamente positivo ver a imprensa toda aqui e esse ânimo assim tão positivo de vocês. A visita da chanceler Merkel, eu acho que é muito importante a gente contextualizar, porque é uma visita pouco usual, é um modelo de visita que não tem sido a praxe com o Brasil, pelo menos, nos últimos anos. Por quê? Porque, ao invés de ser uma visita de uma chefe de governo que vem com alguns empresários, que vem com alguns ministros, tem uma sessão com a presidente Dilma e depois, então, acaba-se a visita, na verdade, o objetivo dessa visita da chanceler Merkel é inaugurar um mecanismo de consultas, de diálogo de altíssimo nível entre os dois países, cujo objetivo é aumentar consideravelmente o grau de cooperação que nós temos, Brasil e Alemanha, em uma série de temas. E aí eu diria que os temas caem em quatro grandes classes, quer dizer, os temas previsíveis, a cooperação econômica, os investimentos, que é sempre um tema muito importante aqui no Brasil. A cooperação educacional, científica, social, que também é um tema bilateral, bastante importante. E dois novos temas que, digamos, refletem um pouco a importância do papel alemão dentro da Europa e o cenário mundial e a importância também do papel do Brasil como um dos principais países de desenvolvimento e um dos pouquíssimos países emergentes, tal como entendido na sigla BRICS. Então, a ideia aí é também discutir entre nós grandes temas da governança global. Aí nós temos, só para começar, por exemplo, um tema muito interessante, que é o tema do Conselho de Segurança, da ONU, como reformar a ONU para que países como o Brasil e a Alemanha estejam mais presentes. Mas há também, por exemplo, o termo dos direitos humanos. E é muito interessante notar como o Brasil e a Alemanha, juntos, tomaram, digamos, uma posição de liderança nessa questão, depois daqueles episódios de espionagem. Mas não só a espionagem. O Brasil e a Alemanha estão trabalhando juntos nesse esforço que é muito importante de evolução da internet, como, digamos, dentro de um formato mundial. Porque a gente sabe que, até recentemente, a internet era basicamente uma rede americana, se internacionalizou, mas ainda com um sistema de governança americano e o que se pretende hoje é expandir isso para um espaço mundial. Então, como é que isso será feito? É um tema muito complexo. Há países, há interesses que propugnam um fechamento, um controle estatal. Há outros, por exemplo, que se recusam a isso. Então, o Brasil é um daqueles poucos países que, apesar de ser um país de desenvolvimento, tem uma tradição de imprensa livre, de democracia. Então, eu acho que Brasil e Alemanha estão muito bem posicionados para liderar esse debate. Outro tema muito importante é o tema do meio ambiente. Todos sabem que nós vamos ter em Paris a Copa 21. Novamente, o Brasil é um ator-chafe, é um país de desenvolvimento, mas um país de desenvolvimento já mais robusto, com credenciais muito positivos na área ambiental. A nossa energia é, em grande parte, uma energia renovável, água. Temos potencial muito grande na área de ventos e fotovoltaicos. Então, novamente, aí, são grandes as possibilidades de cooperação nessa área. Inclusive, nesse aspecto, por exemplo, de cooperação científica. Os alemães têm muito a oferecer, mas também temos muito interesse, por exemplo, em cooperar com eles na área de energia eólica, fotovoltaica. Então, esse é um outro tema. Então, aí você tem, digamos, os grandes temas que vão representar, digamos, a agenda dessa visita. Mas, aí, a pergunta sempre vem, né? Mas, concretamente, o que vai ser feito, etc.? Nós temos alguns acordos. Alguns acordos interessantes. Eu posso dar uma explicação sobre alguns deles. Mas, eu acho que, digamos, não seria correto, a partir da análise desses acordos, chegar a uma conclusão sobre a importância ou não da visita. Porque, na verdade, nós não estamos esperando grandes anúncios de investimentos, de bilhões de dólares, de grandes doações. O que nós estamos querendo fazer é estabelecer um diálogo denso. E, por isso, vêm 12 ministros e vice-ministros alemães. Praticamente, o gabinete, dois terços, três quartos do gabinete alemão estarão nessa visita. Apesar da dificuldade, o momento político atual, a questão do... É, eles têm 20, virão 12. Isso, apesar do momento difícil na Alemanha, que há toda a questão do pacote grego, etc. Mas, mesmo assim, a chancelã América está fazendo esse esforço de vir para cá com praticamente todo o seu gabinete. E eu vou, então, brevemente mencionar um pouco os acordos, mas eu quero que vocês tenham a ideia de que esse é um primeiro passo de uma cooperação mais intensa entre um grande país de desenvolvimento e um outro grande país envolvido, que hoje é a principal potência europeia. E que o que nós estamos colhendo agora é apenas uma pequena parte e um elemento inicial de uma cooperação que a gente quer que avance muito nos próximos anos. Então, passando aqui alguns acordos aqui, talvez só devesse listar os ministros que vêm. Então, nós teremos o ministro de Relações Exteriores, Frank Walter Steinmeier, o ministro da Agricultura, Christian Schmidt, o ministro da Saúde, Hermann Grohe, o ministro dos Transportes, Alexander Dobrindt, a ministra do Meio Ambiente, Barbara Hendricks, o ministro da Cooperação Econômica e Desenvolvimento, Gert Müller, a ministra da Cultura, Mônica Grütters, e ainda cinco vice-ministros. O vice-ministro da Economia e Energia, Matthias Marnig, o vice-ministro da Defesa, Ralf Brauch-Sippe, o vice-ministro da Educação, Jorge Schütte, o vice-ministro das Finanças, Jens Spahn, e o vice-ministro do Trabalho e Assuntos Sociais, Jörg Asmussen. Não, 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 por isso, justamente por isso que eu expliquei, né? A ideia, e os alemães têm esse mecanismo com alguns países já, basicamente países europeus, eles têm isso com a França, tem com a Polônia, que é um vizinho importante, tem com a Espanha, tem com Israel, razões políticas, né? E entre os grandes países emergentes, eles têm com Rússia, China e Índia. O Rússia está congelado em função do quadro da Ucrânia, etc. E, enfim, o Brasil se agrega, então, a esse grupo. Agora, eu não quero dar a impressão, que seria absolutamente falsa, de que é primordialmente o interesse alemão. Não, o Brasil tem muito interesse nessa parceria, é um interesse mútuo, nós temos muitos interesses em comum, não só na esfera multilateral, como expliquei aqui, mas também em cooperação econômica, né? Nós temos um grande mercado, eles têm grandes empresas, né? Então, realmente, é uma parceria de dois caminhos, de dois lados e, realmente, de interesse dos dois lados. Só, talvez, antes de entrar nos acordos, explicar um pouquinho o que se pretende, né? Essa estrutura, né? Esse esquema de 12 ministros, sete ministros e cinco vice-ministros estarem presentes na comitiva, isso só faz sentido, só é compreensível, se esses ministros forem ter contatos bilaterais com seus homólogos brasileiros. Então, nós estamos organizando uma verdadeira maratona de entrevistas, na manhã do dia 20, entre cerca de... entre 12 ministros e vice-ministros alemães e os 21, 22 brasileiros, porque o que tem de acontecer é que, como a Alemanha só tem 20 ministérios, normalmente um ministro alemão responde por dois brasileiros, né? Então, é o caso, por exemplo, de educação, que é de educação e pesquisa lá, aqui tem educação, tem pesquisa separado, né? E outros tantos, geralmente, são ministérios, nós consideramos duplos, né? Então, esses encontros vão acontecer na manhã, no dia 20, durante toda a manhã. Os ministros vão trocar ideias, vão chegar à conclusão sobre o que eles podem fazer, vão trabalhar em projetos, vão conversar bastante. E aí, cerca de 10 e 20, 10 e meia, nós vamos ter uma reunião plenária, no Paço Planalto, presidido pela presidente Dilma de um lado, pela chanceler Merkel de outro, em que... Como? 11 e meia, mais ou menos. Em que as duas mandatárias vão ouvir os relatos das conversas entre os ministros, né? O que foi... o que eles decidiram, o que eles estão dispostos a fazer, quais são os potenciais, quais são as possibilidades. E aí, a partir daí, então, nós temos um fechamento dessa primeira edição, né? Da consulta de alto nível, e seguido de uma declaração, uma sessão de imprensa. Eu acho que será apenas uma declaração de imprensa, mas aí o pessoal, o Paço Planalto vai decidir, né? Dar o formato final, é isso. E depois um almoço aqui, o almoço com todas as delegações. Agora... Na verdade, os encontros ministeriais vão ser nos próprios ministérios. Isso, o encontro vai ser tudo lá. Quer dizer... Os ministros vão passar... Alguns começam 8h30, vão até 10. Eles vão ficar se reunindo nos próprios ministérios. Então, o ministro alemão do desenvolvimento vai visitar o ministro do Amidic no seu ministério, no seu gabinete e tal. E, nesse meio tempo, a presidente Dilma vai ter um encontro privado com a chanceler Merkel. Às 11h30, unificam-se os grupos, vão todos lá para aquela sala de reuniões, lá no Paço Planalto, e começa-se uma plenária. Então, basicamente, as duas mandatárias vão perguntar. Então, passa a palavra aos ministros de educação, o que vocês decidiram, né? E aí haverá uma série de relatos. Terminando isso... Como? Fechado a plenária. Sim, sim, sim. É como é usual. Eu me disse que, no dia 19, assim que a marca chegar, a autonomia não autorada, indesas, sistemáticas e tal. É, a ideia disso foi a seguinte. Como o tempo disponível não é muito grande, porque, na verdade, na média, cada ministro alemão tem que ver dois ministros brasileiros, tem a questão da tradução consecutiva, que toma muito tempo, então as sessões não serão muito longas, para facilitar todo esse processo, nós propusemos, então, que a presidente desse um jantar, mas não um jantar protocolar, né? Que, na verdade, tem um discurso protocolar da presidente, da visitante, depois as pessoas falam a amelidade. Não, é justamente para aproveitar, para já propiciar um pouco mais de conhecimento, quebrar o gelo, etc. e, em seguida, já começar a debater os temas que, no dia seguinte, seriam desenvolvidos nessas conversas, então pensou-se numa estrutura temática. Então, por exemplo, os ministros de Economia e Finanças ficariam em uma mesa, os ministros de Ciência e Tecnologia e, digamos, a área de inovação, talvez a área Ministério do Meio Ambiente também ficassem juntos, e, enfim, para propiciar uma possibilidade de discussão de temas concretos. E um jantar de trabalho? É, um jantar de trabalho, basicamente. Então, isso, em princípio, começaria lá por volta das oito, oito e pouco, né? Depende um pouco do horário de chegada da delegação alemã. No dia seguinte, então, haverá esses encontros ministeriais, a plenária e depois um almoço. Isso é basicamente a estrutura. Agora, voltando, então, a isso que eu tinha me comprometido a falar um pouco sobre os acordos, repetindo que os acordos não são, digamos, o principal objetivo dessa visita, mas sim um primeiro pagamento, um primeiro pagamento de uma série de muito mais coisas, né? Nós temos, então, uma declaração conjunta de intenções entre o M-DIC e o Ministério da Economia e Energia. A ideia aí é iniciar uma cooperação em pesquisa e desenvolvimento com editais, com chamadas conjuntas, nas áreas de biotecnologia, energia, sobretudo, renovável, e os financiamentos seriam feitos de parte a parte, porque haveria dinheiro brasileiro, dinheiro alemão. Esse é o primeiro que eu teria a ressaltar. É o M-DIC e o Ministério de Economia e Energia. Economia e Energia. A inicial é B-M-W-I, a inicial alemã. Uma coisa também interessante, é também uma declaração conjunta de intenções entre o MCTI e o B-M-B-F, que veio a ser o Ministério da Educação e Pesquisa alemão, na área de cooperação em pesquisas marinhas. Então, aí, o principal ator alemão é o Instituto Geomar de Kiel, que já faz pesquisas importantes na área do Atlântico Norte, e a ideia seria expandir essa pesquisa para o Atlântico Sul, para as águas tropicais. Então, isso, obviamente, é de grande interesse para nós, também é importante para eles, porque esses ecossistemas se afetam, o Atlântico Norte e Atlântico Sul. Temos também uma declaração conjunta de intenções entre o MCTI, novamente, esse Ministério BMBF, que é o Ministério de Educação e Pesquisas, que tem um intuito muito interessante, é viabilizar a cooperação nas chamadas terras raras, que são elementos, matérias-primas estratégicas necessárias para produtos de alta tecnologia, como smartphones e esse tipo de coisa, e que nos últimos anos, por questões econômicas, a exploração acabou sendo praticamente exclusivamente feita na China. E aí, isso gerou uma certa preocupação de quase monopólio, etc. E os alemães, assim como os japoneses e os coreanos, estão interessados em ampliar o leque de fornecedores. O Brasil, naturalmente, junto com a Rússia, a Cazaquistão, a Mongólia, tem já vidas importantes que ainda não são exploradas, então, vamos começar uma cooperação nessa área. Bioeconomia, novamente, esse Ministério, é um Ministério-Chave, Ministério da Educação e Pesquisa, com o MCTI, propõe fazer uma cooperação na área de bioeconomia, o que é isso? Produção agrícola, alimentar sustentada e o uso industrial de matérias-primas energéticas a partir do chamado celulose de segunda geração. É um outro acordo aí. Acordo não, é uma declaração conjunta. Há uma outra entre dois centros de pesquisa alemães e um brasileiro. Os alemães são, o acronímico é PTB e BAM, e o brasileiro é Inmetro. A ideia é que eles cooperem mais, troquem informações, eventualmente, possam cooperar na área de infraestrutura de qualidade. O que vem a ser isso? Melhorar os padrões para construção de pontes, edifícios, estradas, etc. O acordo, obviamente, tem um aspecto de que é legalmente vinculante, envolve dois governos, geralmente tem previsão de gastos, tem que passar pelo Congresso, e é uma coisa muito complexa. Já a Declaração de Intensões é uma manifestação política de que esses ministérios têm interesse em cooperar nessas áreas. Sim, mas concretamente pode envolver recursos dos outros países? Não, certamente vai envolver, vai envolver recursos dos outros países, mas é uma maneira muito mais fácil de fazer, não tem todo esse problema burocrático, eles podem, eventualmente, apelar também para outras fontes negociadoras, a BNDES, FINEP, etc. Mas, quando é esse acordo, como tudo o que o senhor está falando agora são declarações? São declarações ou bem morando de entendimento. E aí, os valores vão estar declarados, vão estar especificados? Olha, não há valores ainda, quer dizer, o que é isso? É uma manifestação de interesse em começar uma cooperação nessa área, agora, por exemplo, as propostas começarão a ser feitas, vão ser examinadas, vão ser feitas editais, chamadas conjuntas, no momento da chamada conjunta, cada país decide quanto que ele pode botar, quer dizer, é um processo, é o início de um processo. Já no caso da União Ambiente, tem um acordo que vai ser assinado na União, se não quiser levar, que vai para 52 milhões de dólares, por meio do ano. É, aí eu acho que o que há, na verdade, são dois processos um pouco separados, a uma negociação que já existe hoje, entre esse Ministério da Cooperação para o Desenvolvimento, que equivale lá do censo a nossa Agência Brasileira de Cooperação, então, há já, de longa data, digamos, uma cooperação entre eles, e no âmbito dessa cooperação há certos fundos que os alemães vêm destinando a determinados projetos. Um dos projetos é o ARPA, que é a Área de Protegida da Amazônia, então eles colocariam alguns fundos aí para tentar proteger, delimitar, ajudar a viabilizar essas áreas protegidas, e outros montantes iriam para o CAR, que é o Cadastro Agrícola Regional, uma coisa assim, que é uma tentativa de esclarecer onde é que estão as propriedades rurais, onde é que elas param, para o que é terra da União, o que não é, porque é muito difícil você viabilizar uma atividade econômica se você não sabe, por exemplo, se aquela propriedade já excedeu o desmatamento permitido, não excedeu, onde é que ela está localizada, então é uma coisa que às vezes as pessoas não se dão conta, mas sem um cadastro rural adequado é muito difícil trabalhar essa questão da bioeconomia, do desenvolvimento sustentado da Amazônia. Agora, mas esses recursos são para esses dois ou não é? Olha, há recursos que estão sendo negociados já a longa data, isso não é de hoje, essa cooperação já existe há vários anos e que estão sendo colocados, os valores estão sendo negociados aí, nós temos justamente hoje, ontem, foi uma reunião entre esse ministro Gert Müller do Cooperação e o nosso ABC aqui e eu não sei exatamente os resultados concretos, quanto de dinheiro aqui, quanto ali, isso ainda está sendo decidido, mas não são, eu diria-se que não são grandes valores por enquanto, mas é uma cooperação que vem acontecendo, orgânica, que é importante, pode ser que no futuro, como resultado dessa visita, haja um aumento nos volumes de cooperação, mas por enquanto são valores ainda relativamente baixos. temos dois acordos na área de educação, um deles é um acordo, não, um memorando de entendimento, que visa facilitar o emprego do alemão nas escolas básicas brasileiras, naturalmente, isso vai ter um êxito maior naquelas regiões do Brasil onde há uma certa imigração alemã, um interesse maior, imagino que Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e vai ser feito de acordo com o interesse dos estados, municípios, etc. Há também um chamado Alemão Sem Fronteiras, que é, digamos, um memorando de entendimento que visa ajudar aqueles estudantes brasileiros que vão fazer cursos no Ciências Sem Fronteiras, outros cursos na Alemanha, a já ter um aprendizado inicial. Em relação ao programa, como é que está essa cooperação? Programa? Não sei se assim, por exemplo. Olha, a Alemanha é um dos principais atores nesse programa. Tivemos já mais de, eu acho que, entre 5 a 7 mil estudantes lá ao longo dos últimos anos. Tem tido grande êxito. Os alemães estão muito contentes, os brasileiros também. têm sido uma experiência positiva. Acho que é o terceiro, quarto maior país dentro desse programa. Tem também um protocolo de intenções na área de cooperação portuária. A ideia é atrair empresas alemãs para investimentos na área de logística, portos, sobretudo, eu acho, com relação ao Porto Santos, que seria o principal beneficiário dessa cooperação. e, finalmente, uma coisa muito interessante, que é uma integração de intenções entre o Ministério das Cidades e o Ministério da Cooperação e Desenvolvimento, esse do ministro Gert Müller, para fazer uma cooperação na área de mobilidade urbana, transporte, saneamento, habitação. Isso está recebendo um apoio particularmente grande, não só do ministro das Cidades, mas também do governo alemão e da própria chanceler Merkel, que considera que esses temas são os grandes temas do futuro. No caso do Brasil, são temas extremamente importantes, porque nós temos um grupo de mega-cidades que, obviamente, carecem de investimentos, carecem de menor tecnologia. Eu não saberia dizer exatamente até onde isso vai, mas eu acho que tem um pouco de tudo aí, cidades inteligentes, melhoria do transporte urbano, formas de viabilizar, digamos, zoneamento, sistema de zoneamento mais que facilite o desenvolvimento da cidade. Enfim, isso é uma coisa que a própria chanceler Merkel está dando grande peso a isso. Há uma, há um também, enfim, como eu tinha mencionado muito brevemente, uma declaração sobre a abundância do clima, nós temos feito com os Estados Unidos, estamos com a China, vamos fazer uma coisa parecida com a Alemanha, mas, digamos, o teor, e sim, eu não teria condições de antecipar nesse momento, vamos ver o que sai disso. O comunicado conjunto é uma coisa à parte, o comunicado conjunto é uma coisa muito simples, é basicamente um documento que procura juntar tudo o que está sendo feito, todas as áreas de cooperação num documento, é um documento relativamente fácil, uma enumeração de iniciativas, das conversas, não pensamos em, pensamos em fazer um comunicado mais focado na cooperação bilateral, em alguns temas internacionais, mas não aqueles, aqueles comunicados muito grandes, muito compridos, a imprensa alemã não tem muita paciência para isso, imagino que a brasileira está um pouco. Mas vai ter algum comunicado conjunto só sobre o meio ambiente, está previsto isso? É, isso nós temos que ver, vamos ter que ver se vai sair ou não, mas... uma cerca de uma dúzia, uma cerca de uma dúzia, eu acho que seria, 12 a 15. Bom, eu acho que isso dá a vocês uma ideia geral da coisa, se vocês, acho que abre para perguntas. Eu acho que isso vai dos dois lados, porque é igualmente importante para o lado alemão ter essa cooperação com o Brasil, esse engajamento maior, porque, do ponto de vista deles, apesar de todas as dificuldades dos países emergentes que têm tido nos últimos dois, três anos, ainda assim, o grande fato geopolítico do momento é o sujeito da China, da Rússia, do Brasil, da Índia, e que são grandes países que vão ter um papel muito importante no futuro. Os alemães identificam no Brasil aquele país dentro da categoria emergente que estaria mais próximo dos valores europeus, então há um interesse particularmente grande em cultivar o Brasil, em ter o Brasil ao lado, ou mais próximo, se possível, dos países europeus. Há também, acho que uma visão muito clara, que eu acho que faz todo sentido, de que em certas áreas são áreas bastante importantes, o Brasil é um ator-chave, é um ator-chave, por exemplo, na OMC, juntamente com Índia, China, é um ator-chave nas negociações de meio ambiente, nós fizemos a Rio 92, a Rio mais 20, nós temos um papel importante nisso, então, papel importante também na questão dos direitos humanos, digamos, é talvez o país de desenvolvimento que tem uma política mais próxima dos países europeus, nós temos com eles uma população de meio ambiente, direitos humanos, perdão, que não é comum em outros países emergentes. Então, tudo isso eu acho que aumenta o valor do Brasil para eles, é claro que eles têm um valor muito grande para nós, sobretudo, a tecnologia, a ciência, toda essa capacitação que a gente pode receber deles, isso é fato, quer dizer, a Alemanha teve um papel importante na indústria da lição brasileira, Volkswagen foi uma das primeiras montadoras e tal, mas é uma via de dois lados, então, eu acho que há um interesse muito grande deles também. eu queria tentar explicar quais são as áreas que isso pode mais avançar e que concretamente essa relação de próxima pode ser? Então, há várias, digamos, há várias vertentes disso aí, eu comecei dizendo que a gente tem, digamos, três grandes blocos, tem um bloco de cooperação econômica, financeira, atração de investimentos, tem um bloco, por exemplo, de cooperação em educação, saúde, ciência e tecnologia, mais social, no sentido de humanas, conhecimento, tem um bloco de cooperação em temas internacionais, temas internacionais em que nós podemos cooperar uma, poluição da internet, o Brasil aí tem um papel também bastante interessante, é um país de desenvolvimento, mas com liberdade de imprensa, com compromisso democrático, então isso, digamos, não é muito comum, não preciso citar outros países, assim, não é muito comum, então, essa é uma área, outra área é a área ambiental, o Brasil tem uma voz muito ativa nessa área. Então, questões de governança mundial, como, por exemplo, a configuração da ONU, como que a ONU vai incorporar os novos atores, porque o que está claro é que se esses países emergentes não forem incorporados num sistema que foi criado de um pós-guerra basicamente pelos americanos e europeus, eles vão acabar criando outros, então, eu acho que há um interesse em abrir essa estrutura para a participação dos... E o Brasil, eu acho que fica numa posição muito confortável aí, direitos humanos, que é uma questão que preocupa muito a eles, nós temos uma cooperação excelente, né, nessa área, por exemplo, LGBT, direitos homossexuais, isso aí funciona muito bem, então, digamos, há muitas áreas em que nós podemos cooperar a nível internacional. Então, seria... Digamos que o conteúdo direto do encontro é muito mais político do que o mundo concreto, não vai ter nenhum competimento, não vai ter empresários, mas tem um diálogo político, não estou vendo... Eu diria que sim, por quê? Porque, por exemplo, quando você observa uma visita, por exemplo, do presidente da China, do primeiro-ministro da China, o que tem de acontecer é que todos os grandes anúncios de investimentos são concentrados para acontecer durante a visita dele, para aumentar a importância, o prestígio, na visita, etc. Os alemães trabalham de maneira diferente, as empresas são privadas, são independentes, os investimentos vão acontecendo normalmente. Eu talvez gostasse só de anunciar aqui, anunciar não, porque já está mais do que anunciado, mas lembrar, por exemplo, que só nos últimos anos nós tivemos anúncios, por exemplo, criação de uma fábrica da BMW em Santa Catarina, a Araquaria. Mas isso eu posso, isso eu posso distribuir. Que há algo em torno de 500 milhões de reais. Uma da Daimler Benz em São Paulo irá ser Mápolis em torno de 500 milhões de reais também. Uma fábrica da Audi no Paraná, 440. Uma decisão da Volkswagen de produzir o Golf em São José dos Pinhais, que é no Paraná. A construção de uma planta do Complexo Acrílico da Baixa, que é o maior da América Latina, acho que nessa área de acrílico, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Quer dizer, esses anúncios acontecem, agora a dinâmica alemã é diferente da dinâmica chinesa, em que tudo é feito para concentrar e também durante a visita do mandatário. Nesse caso, a ideia é que haja, digamos, um encontro entre ministros, um diálogo mais permanente, mais concreto, mais denso entre os dois mandatários, entre a presidente Dilma e a chanceler Merkel. E a partir dessa primeira visita vamos trabalhar numa série de projetos e tal. E daqui a dois anos teremos, então, a segunda reunião, que vai ser na Alemanha. E aí sim, teremos... Uma coisa que chamou a atenção, você falou, até conversando com o menino, é que normalmente quando tem visita aqui de chefe de Fábio, ou seja, é uma vez que infere que o país do Rio, Brasil, Argentina, não sei o que. Não, mas isso, mais uma vez, só reforça o fato de que, enfim, não só, não só, a visita acontece num momento difícil para eles, quer dizer, eles têm lá essas negociações extremamente complexas sobre a Grécia, como ela vem só para isso. Ela virá à tarde, noite do dia 19 e partirá no dia 20 à tarde. Então, só reforço o fato de que realmente ela vem para isso. Não é assim, Brasil, depois Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, México, é só para esse encontro. É, é, é porque é um negócio muito complicado, né? Você levar 20 ministros para lá e para cá, enfim. É, 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 exatamente. Eu acabava enredindo que o pessoal da área econômica dela teve bastante curiosidade em relação à economia brasileira também, né? Ou seja, vai ter um encontro do ministro ministro, com o Evito. Sim, sim, isso. Imagina que existe uma coordenação de um negócio que vai ser transmitido. Olha, os alemães, eles, eles, conhecem bem o Brasil, né? As empresas brasileiras estão aqui há mais de 100 anos, eu acho que eles acompanham com muita, com muita atenção o que acontece no Brasil, e eles, já houve crise no passado, né? Crise dos anos 80, da dívida externa, aquela crise do período Collor. Então, digamos, não são marinheiros de primeira viagem, estão acostumados a isso, tanto assim que esses anúncios aqui foram feitos nos últimos anos, né? Então, eu acho que, obviamente, há um certo interesse em saber qual é a estratégia, como é que vai ser o juiz fiscal, quais são os próximos passos, mas, digamos, eu acho que se eles não acreditassem, digamos, no êxito do governo, dessa política e tal, não estariam vindo, né? Teriam adiado, cancelado, meses atrás, enfim. Então, eu acho que isso demonstra que, apesar dos problemas que nós estamos tendo, o Brasil é um parceiro muito importante, economicamente, né? E também politicamente. Eu acho que a pauta espelha muito isso que eu estive falando, né? Quer dizer, há um interesse negável da presidente em atrair mais investimentos alemães para o programa da infraestrutura, o PIL, há também interesse, por exemplo, de viabilizar esse projeto na área de ciência e tecnologia, há um interesse bastante grande nessa cooperação em mobilidade urbana, há um interesse também em conhecer a visão da chanceleria Merkel sobre os grandes temas internacionais, enfim, é um, eu diria que é o seguinte, que é uma agenda meio de praxe, quer dizer, entra um pouco tudo isso. Agora, naquele momento, a previsente vai acabar decidindo se vai, em função, digamos, do que ela sente na hora, se ela vai mais em direção a alguns temas ou outros e tal, mas o temário que nós estamos lidando é o temário das consultas, né? um tema que aproximou a América do Rio foi a 5ª de segurança, eles vão discutir esse tema, tem algum acordo, algum avanço? Não, nós decidimos começar uma cooperação nessa área, um diálogo, então, vamos, tem encontros regulares, de autofuncionários nessa área, já estamos cooperando no âmbito da ONU, tanto em Nova Iorque quanto em Genebra, nessa questão mais ligada aos direitos de privacidade, já uma cooperação ela vai ser consolidada, estendida, agora também o interesse em discutir, porque o problema da Ciber, diálogo cibernético, ele traz vários componentes, né? Um é esse, né? Proteção contra a espionagem, contra a REC e tal, mas o outro é a evolução da internet, quer dizer, a internet é uma obra em aberto, digamos, ela tomou uma proporção que ninguém imaginava anos atrás e tem todo um desafio de como é que você vai continuar essa obra de internacionalização da internet, quer dizer, como é que você garante que ela seja livre, que ela, que ela, digamos, não seja controlada por alguns grupos, seja governo, seja empresas, como é que você garante o que a gente chama multi-stakeholder, né? Quer dizer, múltiplos grupos com interesses, com participação nesse processo, quer dizer, toda uma questão muito complexa e que envolve, assim, o futuro, né? a países que querem uma coisa mais libertária, por exemplo, nenhum tipo de restrição sobre nada, outros que querem que os governos tenham mais controle sobre o que a internet pode veicular. Então, é um desafio muito grande e o Brasil e a Alemanha estão muito bem colocados nessa, para esse desafio, né? Embaixador, desculpa, só um palco, o professor Caú. Esse, nessa declaração conjunta aí de direções em pesquisas, desenvolvimento na área de energia, tem alguma coisa de energia nuclear? Não, não tem nada de energia nuclear, não. Nós estamos focando mais energias renováveis. Você vai falar de 2013? Os alemães desistiram do projeto de energia nuclear deles, né? não, mas já há algum tempo, né? Estava a cargo daquela empresa francesa. Não, não se vislumbra. Embaixador, a Alemanha faz parte do G4, né? O Brasil, né? A reforma da China. Exatamente, é. Então, de vista objetivo, concreto, vai se tratar de, de alguma maneira, de se retomar isso? Porque esse tema tem que estar parado? Olha, e a segunda questão é que, no mês passado, o vice-ministro de defesa teve aqui no Brasil, conheceu vários dos projetos estratégicos de defesa brasileira e manifestou interesse em ter cooperação, por exemplo, no sistema de manteramento de fronteiras, no CISGAAS, que é uma fronteira marítima, né? Não vai ter nenhum acordo, nenhum entendimento na área de defesa? É. Bom, começando, sua primeira pergunta era em relação ao G4. Nós trabalhamos continuamente nisso, né? Quer dizer, um das nossas, digamos, pretensões é que no ano dos 70 anos, 70, 70 aniversário da ONU, que é esse ano, alguma coisa pudesse sair, pelo menos, algum tipo de progresso. É muito difícil, né? Porque há muitos países que dizem apoiar, mas, na prática, não apoiam. é um processo muito complexo, mas, certamente, que vai ser tocado entre as mandatárias e elas vão reafirmar esse compromisso nosso, que não é uma coisa de conseguir um assento para o Brasil, mas que a gente tem que democratizar o acesso dos países a esse foro, né? Se ele entraria em um país africano, pelo menos a vez, latino-americano, e mais nos assentos regionais. Sobre a defesa, há, acho que, um interesse muito grande de parte a parte. Há conversas que estão se iniciando. Não creio que haja grandes anúncios durante essa visita, porque, na verdade, enfim, temos tido dificuldades financeiras e eu acho que o Ministério da Defesa está focando mais nos projetos que já estão em andamento, que precisam ser preservados, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um potencial muito grande nessas áreas que você citou. Também, por exemplo, nos tronos, né? Quer dizer, podemos trabalhar junto, por exemplo, a vigilância de fronteiras, né? O Brasil tem fronteiras absolutamente enormes, precisam ser vigiadas, né? Então, eu acho que, de novo, esse é um desses casos em que vamos começar uma cooperação, vamos começar um processo, né? E essa visita é o primeiro passo. Quer dizer, a visita dele anterior, essa é um segundo passo, digamos assim, né? o Brasil tem, né? O Brasil tem, o Brasil tem, o Brasil tem, como você diz na segunda parte da sua afirmação eu acho que o fato de isso estar acontecendo apesar de todas as dificuldades eu acho que demonstra que há realmente um interesse o que é estratégico? é uma coisa de longo prazo não é uma coisa de eu vou ganhar aqui com esses anúncios eu faço manchetes e pronto não, eu acho que é uma questão estratégica há uma visão clara de que essa relação no passado foi muito importante em diversas áreas do Brasil, na industrialização por exemplo há uma visão de que isso vai continuar a ser importante no futuro há esse novo elemento de uma discussão sobre temas internacionais que talvez estivesse um pouco ausente no passado e há uma visão de que isso é uma coisa muito importante para o longo prazo e eu acho que ambas as mandatárias que poderiam ter dito não, vamos adiar, eu tenho problemas aqui, você tem lá resolveram manter então exatamente eu acho que só mostra a importância desse desse projeto o que eu saiba nós estamos desenvolvendo um satélite com a França o satélite geostacionário há alguma ideia por exemplo de cooperar com os alemães na área de lançamento de microsatélites que nós temos lançadores pequenos que seriam capazes de fazer isso o VLS como vocês sabem não está longe de estar pronto então alguma como não que eu saiba não então os alemães apoiam essa negociação de modo geral acho que são digamos apoiadores fortes há um interesse grande deles nesse acordo agora é uma questão que depende muito de várias diferentes variáveis quer dizer eles os europeus tem eu digo um pouco isso porque eu cuido da União Europeia então também tem uma certa participação nesse processo há um o TTIP quer dizer que a negociação União Europeia com os Estados Unidos é uma negociação muito importante está indo bem está tomando muito tempo das pessoas dos negociadores é um projeto muito importante para eles então digamos eles também não têm digamos tanta facilidade assim em focar o Meco Sul aqui também eu acho que dependemos de umas evoluções políticas que estão acontecendo em vários países e temos que ver qual é o resultado disso mas eu acho que é um apoio tanto alemão quanto brasileiro ao prosseguimento enfim com vista uma troca de ofertas em algum momento talvez do ano que vem o Pequenas e Medias Empresas é um dos temas mais importantes para nós hoje na área de cooperação empresarial então já há alguns anos que a gente identificou não só o Itamaraty mas também o Abdico os empresários e é bom que se lembre que nós vamos ter dentro de um mês mais ou menos um encontro empresarial em Santa Catarina João Ville junto com a Comissão Mista Brasil-Alemanha isso vai ser por volta do dia 20 21 de setembro e aí é o momento que os empresários no caso do Brasil a CNI no caso da Alemanha a BDI se encontram fazem um grande encontro empresarial as pequenas e médias empresas alemãs tem muito a oferecer o Brasil ciência tecnologia produtividade elas são como todos sabem a espinha do sal da economia alemã digamos temos muito interesse em atraí-las para o Brasil isso nem sempre é tão fácil porque ao contrário das grandes empresas que tem muitas facilidades digamos em termos de capacidade de entender um mercado difícil como o Brasil as pequenas e médias empresas tem mais facilidade de lidar lá com a realidade europeia há regras parecidas iguais em todos os países então há um certo medo de botar o dedo na água fria e tal mas esse é um desafio que a gente se coloca de atrair mais e mais e um dos objetivos por exemplo dessa cooperação pequenas e médias empresas por exemplo quando você vê uma empresa por exemplo como a Audi que se estabelece no Brasil a tendência é que uma grande parte das autopeças sejam importadas o que a gente está querendo a gente está querendo ver se a gente consegue através de uma qualificação vinda de algumas pequenas empresas alemãs já fazer uma parte dessas autopeças que são de alta qualidade enfim dentro das cadeias de valor globalizados aqui mesmo no Brasil então a ideia é que é claro que é muito bom vir uma Audi produzir carros aqui mas é melhor ainda se ela puder fazer isso com parceiros brasileiros ou empresas vindo para cá criando uma cadeia de peças para ela então esse seria digamos um dos objetivos que a gente tem em mente com os alemães essas pequenas e médias empresas elas poderiam também ajudar digamos a qualificar as congêneres brasileiras a pequena e média empresa do Brasil não tem essa essa particularidade de ser intensiva em capital de ter tecnologia geralmente são tem enfim são empresas medianas termos nesse sentido então acho que essa é uma é um desafio né eu acho que o fato favorável que a gente tem é que o Brasil é um grande mercado nesse momento as coisas estão um pouco difíceis mas de novo eu acho que os alemães tem essa capacidade de olhar para frente e ver que até agora só ganharam no Brasil enfim então eu acho que esse é o é o desafio eu acho que no que se refere ao comércio o comércio vai bem os últimos anos tem sido um pouco difíceis o comércio está mais ou menos estabilizado em 20 milhões de dólares obviamente na medida em que a Europa sai dessa crise começa a crescer mais a tendência a importar mais do Brasil na medida que o Brasil ganha em competitividade até pelo câmbio tendência a exportar mais então acho que a tendência talvez será no futuro um aumento substancial no longo dos próximos anos se é que existe uma liderança da Alemanha por exemplo hoje existe na Europa em relação ao mercado europeu em relação a questão como a Grécia e tal e se vai existir esse tipo de liderança na relação de fechar a oferta da Alemanha da Europa do mercado para o mercado europeu olha eu acho que o papel da comissão é muito importante nessa questão a comissão europeia ela na verdade ela tem todas as cartas da mão grande parte das matérias que fazem parte do acordo são de decisão da comissão claro que os países são consultados os países tem uma voz nesse processo mas eu acho que é primordialmente uma negociação entre o Mercosul na verdade os quatro governos e a comissão europeia os alemães eles tem assim como outros países os escandinavos por exemplo Holanda Bélgica uma posição muito favorável a livre comércio eles são competitivos eles veem muitas possibilidades então de modo geral eles são favoráveis alguns países que são mais agrícolas tendem a ter um temor maior em relação a oferta agrícola do Mercosul tendem a ter um pouco um pé atrás mas eu acho que na verdade o que tem o que tem atrapalhado são um pouco momentos em que por exemplo o Mercosul é menos competitivo então no passado os empresários não viam muito positivamente tinham um certo temor de que pudesse haver uma avalanche eu acho que hoje a situação mudou os empresários brasileiros estão muito conscientes de que é preciso abrir de que é preciso criar cadeia de valor a gente vê assim um apoio muito grande os empresários brasileiros igualmente os europeus agora obviamente é necessário que haja uma conjugação de fatores todos apontando no mesmo caminho eu acho eu acho que nos próximos seis meses vai estar na agenda vai estar digamos superficialmente ambas vão reiterar o apoio que seus governos dão a esse projeto mas eu acho que não vai haver digamos uma um esforço importante para negociar isso até porque isso tem que ser feito com o Mercosul não é uma coisa que o Brasil possa sozinho decidir embaixadora posso aproveitar se o senhor me permite o senhor a chefe do departamento da Europa uma pergunta sobre um outro país na quinta-feira o Senado vai sabatinar o próximo embaixador do Brasil na Espanha o embaixador Antônio Simões a pergunta se justifica porque o Senado rejeitou recentemente uma indicação de ter uma mata que tinha vindo com o Venezuela com o assessor Macoraz da Síria e o embaixador Antônio Simões foi embaixador em Caracas trabalhou de maneira muito intensa para aprovação do protocolo de adesão da Venezuela ao Mercosul junto ao próprio Senado eu comecei com vários senadores que lembram muito bem disso a pergunta seria existe algum receio do Itamaraty de que esse episódio se repita um embaixador ser rejeitado para mim você começou dizendo que como eu cuido da Europa você fazer uma pergunta sobre o país agora eu não estou vendo nada sobre a Europa nessa pergunta a Espanha é um país europeu e receberá muito bem o embaixador Simões se ele for aprovado pelo Senado eu acho que isso conheço pessoalmente o embaixador espanhol aqui que já me disse que tem maior estima pelo embaixador Simões então nesse aspecto europeu não há problema nenhum agora a sua pergunta vai a questões que não são da minha especialidade não há problema perguntando a gente não mas é é bem sensacional bom eu não sei se já já estão um pouco cansados talvez dessa sessão mas todos os ministros chegam antes está chanceler olha alguns alguns chegam antes por exemplo o ministro Gerhard Müller já está aqui está em plena atividade está tendo conversas aliás Gerhard Müller é o ministro da cooperação de desenvolvimento eles talvez seja junto com o meio ambiente educação também e pesquisas que venham a ser ciência e tecnologia e educação juntos mas ele já está aqui eles estão fazendo acho que até que ontem fizeram uma uma reunião entre o ministério dele e a ABC para tratar de uma série de projetos de cooperação que são projetos já acontecendo há anos e tal e e sempre há novidades novos projetos novos aí talvez fosse bom conversar com alguém da área mesmo por exemplo o embaixador João Mino que chefia a ABC para ver o que que saiu disso a ministra do meio ambiente deveria estar chegando mais cedo mas para fazer outras coisas aqui mas eu acho que ela vai ter que adiar um pouco porque tem essa votação muito importante na Alemanha é uma votação do pacote do pacote grego e eu acho que ela pensava vir antes agora eu acho que ela vem com a própria chanceler Merck no avião da delegação então eu acho que ela chegará junto com os outros mas o senhor Guedes já está aqui e depois da visita alguns farão outras visitas né alguns ministros irão para São Paulo Rio enfim é uma coisa tem começo meio e o fim né não porque não não era o propósito por exemplo não era de de trazer a moderação empresarial nós até pensamos e chegamos a propor os alemães tentar juntar o encontro empresarial que acontece anualmente é um encontro muito bem sucedido geralmente é talvez o digamos eu diria que a Comissão Mista Brasil Alemanha e o encontro empresarial são as coisas que mais adesão tem tem uma adesão enorme dos empresários brasileiros tem um grande uma grande capitalidade capilaridade tem um grande efeito e nós chegamos a pensar vamos juntar fazer uma grande festa não, não vamos separar vamos deixar a Comissão Mista vai acontecer em setembro o encontro empresarial em setembro de Vanville acho que 20 a 22 setembro vamos deixar acontecer normalmente naquela época e vamos fazer as consultas governamentais agora então foi um pouco a preferência deles eu acho que para nós está muito bem assim até para mostrar claramente que são consultas governamentais muito bem eu agradeço a vocês tchau tchau Obrigado.